Quem tem uma amiga que dá, dá um grito! Quero beijo, quero abraço, quero ir onde tu tá Você pode dar um jeito ou tua amiga dá Vem comigo no esquema até nós se acabar Você pode dar um jeito ou sua amiga dá Quero beijo, quero abraço, quero ir onde tu tá Você pode dar um jeito ou tua amiga dá Vem comigo no esquema até nós se acabar Você pode dar um jeito ou sua amiga dá Vocês dividem segredos e quase tudo que tem Então não vejo problemas e me divide também Ela é tudo de bom e você é delicada Ela sabe seduzir e você tem a pegada Já que sou sem vergonha, só padua e sem respeito Uma vai no esquerdo, a outra vai no direito Ah, mamãe, não aguenta isso não Uma só já causa estrago, as duas é explosão Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Quero beijo, quero abraço Quero ir onde tu tá Você pode dar um jeito ou tua amiga dá Vem comigo no esquema até nós se acabar Você pode dar um jeito ou sua amiga dá Quero beijo, quero abraço Quero ir onde tu tá Você pode dar um jeito ou tua amiga dá Vem comigo no esquema até nós se acabar Você pode dar um jeito ou sua amiga dá Você dividem segredos e faz tudo o que tem Então não vejo problemas e me divide também Ela é tudo de bom e você é delicada Ela sabe seduzir que você tem a pegada Já que sou sem vergonha, safado e sem respeito Uma vai no esquerdo, a outra vai no direito Ah mamãe, vou aguentar isso não Uma só já causa estrago, as duas é explosão Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Se não aceitar, não vamos discutir Uma vai com Ed Lemon e a outra com Siri Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro R.